Aqui nós vamos cozinhar amor. Hoje você vai fazer comigo sexo. Brincadeira, a gente vai fazer esfirra, que é quase a mesma coisa. Aqui ó, carne boída. Tem que ser de patinho, carne magra pra barriga gorda. Quanto mais gorda a barriga, mais mais gordo a carne. Aqui o que tem? Isso aí não é pra esfirra. É, o que que tem aqui? Não sei, tom de açúcar. Ó, uma dica, todo mundo compra o casal. Quando a gente compra o marido, eles vão faltar morçarela. Como eu tô vagabunda hoje, vamos lá. Deixa eu coisar aqui. Peraí, mano. O que você tá fazendo? Eu corto. Você não gravou a parte que eu falei do tomate, né? Ótimo. Por quê? Porque eu não gosto de falar mal de comida pros outros. Aí ó, cortando a cebola, né? Algumas pessoas vão criticar que eu tô cortando tomate, todos cascando a cebola. Mas não for ou não mata, relaxa. Vai misturar tudo, não é? Não, não for ou não mata. Você vai ver, os micróbios. Como é que micróbio? Não tem micróbio na vida da gente, né? Mas qual diferença faz por trás, não? Ah, falam que tem contaminação cruzada. Mas a gente não vai comer tudo? Sim, então. Cebola, que eu sou vagabundo. Você tá botando aí em processadores? Eu coloco com semente e tudo. Ah, desculpa, desculpa. Como vocês chamam lá isso? Vai pôr o almeirão? É, almeirão. O que é isso? Isso aqui é salsa. Salsa? Ó, como vocês chamam lá aí onde vocês moram? É falsa ou cheiro verde? Aqui em São Paulo tem diferença. O cheiro verde é salsinha com cebolinha. Hum, não tem jeito. A salsinha e tem só a cebolinha, né? Deixa eu pôr isso aqui pra cá, que eu já vou ver. Olha o que eu comprei pra mim, gente. Eu gosto de besteira também, ó. Olha esse biscoito. Ainda não tive a oportunidade de provar aquele louco. Eu não gostei muito desse biscoito. O problema nasceu, só pra mais pra mim. Enfim, vai. Deixa eu estranho. Vai. Isso daqui, ó, foi o melhor prejuízo do mês do Cristiano. Nossa, preciso comprar mais um. Gravando. Obviamente que se você cortar essa porra aqui na faca, fica bem melhor. Mas se você for preguiçoso que nem eu, porque eu vim de São Paulo pra cá, é um terror. Minha bunda tá até umas panquete aqui atrás. Ó, só fazer assim, ó. Aí você vira? Vira? Tá pronto? É o que eu falo, é sempre bom ter ferramenta, né? Olha. Imagina picar isso tudo aí. É, dá uma picada boa. Vira, hein? Tá parecendo aqueles negócios de pôr no pastel, que é legal. Fica um grande, dois grandes, aí você larga a mão pra ser filha da mãe. Olha, vem aqui, ó. Teca, 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 teca. Eu não gostei. Ah, sempre fica, é normal, ó. Pronto. Tá tudo picado. Dá uma batida aqui, porque tem que aproveitar absolutamente tudo. Gravando. Ó, ficou tudo descalhado hoje, porque eu tô cansado. Mas é bom pedacinhos pra mastigar, viu? Não seja vagabundo. Eu vou ensinar essa receita bonitinha, viu, gente? Mas, ó. Como é que chama essa receita? Ué, vocês vão ver de acordo com o vídeo aí. Não, é como é que chama isso aí que você tá fazendo, exatamente? Só que é o tempero da carne. Não, mas esse negócio que a gente vai fazer pra comer aí, como é que chama? Espirra. Mas tem um nome específico, né? Não, assim, é esfirra, né? Ah, é só esfirra mesmo? É. Não é esfirra de alguma coisa? Não. A de sage é aquela que eu faço a massa, que é sage é frigideira. E... Olha, ó. É que eu tô. Como a gente vai fazer pouca esfirra aqui de carne, que é só pro cristiano. Então, ó. Você olha assim, ó. Põe no cantinho assim, ó. Desse pedaço eu vou tirar, relaxa. Tem meio, meia porçãozinha de tempero? Então, você vem aqui. Não é muito, ó. Meia porçãozinha de carne. E a com a maçarela, velho, também não? Se você quiser carne com a maçarela, eu faço. Se não, não. Não, não. Essa é só da muita tarde. Peraí, corta aí. Tem gente que gosta de um tipo de tempero, né? Aqui em casa, o Cristiano gosta desse aqui, que é a pimenta síria, mas não nessa daqui. Nessa daqui ele gosta sem pimenta síria. Essa daqui fica muito gostosa quando faz aquela massinha bem fininha e assada mesmo, em triângulo, no forno, sabe? Ou de saja, ele gosta bastante. É bem aromático, fica com um ar bem profissional. E é fácil de encontrar. Isso aqui é uma gaveta bagunçada de tempero, fechou, ninguém viu. E aí de quem viu, vai ficar cedo. Enfim. Aqui o Cristiano gosta só com sal, no caso. E com limão, né? Mas vamos lá. Voltou. Isso, ó. Um tanto assim de sal. Mas, se precisar de mais, a gente coloca mais. Tudo eu lavo a mão, viu? Dá uma agonia. Aí, pro limão, tá mais gostoso, mais caldoso, né? Tá mais giradinho, assim, ó. Uma apertadinha. Vem pra tauba. Ué, usa limão também antes de preparar? Sim, ele que dá o ponto de cocção da carne. Aí, espreme. Pronto. Pronto. E agora, ó, tá vendo essa mãozinha linda, limpa? Você vai fazendo assim, ó, pra soltar a carne. Obviamente, ó, o pedaço de tomate, você amassa. Pronto. É, parece outra coisa, ó. Ó, o talo. A gente tira. É porque ele vai feita no processador, gente, ó. A casca do tomate, pronto. Tá ótimo, ó que maravilha. Ficou bonito, não? Ficou. Agora a gente vai rechear, já volto. Aqui temos o nosso delicioso recheio de carne. Aqui nós temos a nossa linda tábua. Devolvei a tábua. Vamos virar a tábua. E não vou fazer propaganda, que é a pita brede, mas tudo bem, né? O que é isso aí? Isso aqui? Eu vou tirar do saco. O que foi? Né? Senti um tremor. Enfim, é porque eu tenho tremor, porque eu sou muito brava. E se você não gostar da receita, vem fazer pra mim. Tô louco pra comer o seu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou só seis de carne? Não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não sei de onde eu tirei isso aí. Bora. Tá vendo que ele é... Caralho. Tá vendo que ele é com pão? Ó. Você vai fazer assim? Não, roubado. Faça assim. Entendeu? Faz uma caminha gostosa de pão. Entendeu? Vamos começar. Aí você pega uma colherzinha de recheio e põe aqui. Você pega essa sua mãozinha linda, que você lavou e coçou a bunda novamente, e aperta. Porque o sabor da bunda é interessante aqui agora. Brincadeira, né, gente? Não vai passar a mão na bunda e fazer o negócio. Jesus Cristo. Ah, já tem musulma pronta. Olha, que legal, fácil, né? É. Aí o ver começa a comer cru assim mesmo. Steak tartar, amor? Hum? Steak tartar? É bom. Então, galera, isso aqui, ó, é uma opção de esfirar mais rápida, né? Do que você pedir na esfiaria. É mais rápido mesmo, até depois chegar... Imagina quem mora em apartamento, até descer, abrir o portão e chegar lá, pegar o elevador, depois subir. Eu sou muito preguiçoso pra apartamento. Você é muito preguiçoso pra vida, né? Você nasceu do César, porque você não queria que ela me fizesse força. Como é que gastava suas energias? Eu dei pra preguiça da minha mãe, mas tá bem bonito, hein? Eu vou pôr minha salsinha aqui. Nossa, eu amo parte da salsinha da César. Se quiser, pode pôr hortelã. Pode pôr... Como é que é? Pode pôr o quê? Hortelã? Pode pôr hortelã, assim, salsinha, né? Como você gostar. Eu, em particular, gosto de carne com hortelã ou com manjericão. Não tem nada a ver com árabe, mas fica muito gostoso. Agora, peraí. Eu dei uma untada na forma? Essas formas são muito boas, antiaderentes. Tá manchada assim, porque eu dei uma untada nela e deixei ressecar. Não, mas tá bom. Não, você vai comer sentado. Tá bom. Enfim. Deixa eu fazer a última de carne, ela acabou dando cinco. Vou passar a mãozinha aqui, né? Porque como o pão pobre tem que aproveitar tudinho. Aproveitem aí também, viu? Não pode desperdiçar tudo, né? É. É porque é só ele que come, né? Então, praticamente, é tudo por ele. Olha que bonito que fica, não? Deixa muito bonito e cheiroso também. Agora, vou fazer uma só. Você vai comer também? Vou comer a salada de macarrão. Mas você não vai comer nem oizinho, né? Não, eu não gosto. Agora, vamos lá. Porque agora a gente vai fazer a de tiso, né? Olha o nosso pão encardido. Ela vuda a porra no ombro. Vocês já tiveram porra no ombro? É assim, ó. Olha a porra do pão sujo no ombro e limpa a mão na porra. É, parece que serve, né? É. É, todo mundo põe a porra no ombro. Tinha o cara do nó de vinho, um abraço aí, o cara do nó de vinho. Ele usava há muitos anos isso aí. Conhece o canal do nó de vinho aqui do YouTube? Nó de vinho. Agora, pra fazer de quichinho gostoso, vamos lá. Pode-se usar queijo branco, picota, todas essas coisas. Como a gente tá usando o que tem em casa, né? O que comprou hoje. Eu poderia ter comprado o queijo branco? Poderia. Essa aqui é aquela brincadeira, ó. Pra abrir, ó. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não, não tô. Tô aqui, tô aqui. Aí cê pega, abre essa merdão, jogando. Mas mãe, que abre isso aí? Isso aí, lá. Uma faca, talvez. Aí, Rúlio. Não tem muita paciência aqui na cozinha, por incrível que pareça, viu? Essa é muito rápida. O que eu mais gosto é direto. Também, tem que ser bem gostosa a comida dela. Ela ainda é muito rápida. Ela faz as coisas rápido, velho. É rápido mesmo. Ai, que gracinha. Ai, que gracinha. É, ó. Nossa, tá de madeirinha agora. Que bonita, antigamente eu ia me encontrar, era assim. Vai dar essa embalagem. Obviamente, como um bom pobre. Tá tupirinho. Como dois bons pobres que somos. Um e meio, vai. Hum, ó. Vocês gostam tupirinho, não, ó. Hum, ó. É bem legal a textura. Sim. Tá, ó. Vamos, ó. Obviamente vai ter mais de queijo, né? Mas vamos fazer só uma por enquanto. Como que é espirra de queijo? O lado côncavo. Vamos, ó. Isso, aí você vem aqui, ó. Uma colher. Ou menos, se você quiser. Ou mais, se você quiser. E espalhar bem. Não precisa ter medo. Se vazar pra fora. Queijo, quando vaza, significa que você colocou o suficiente. Mas é bastante. Tá vendo? Deixa a colher aqui. Aqui, a tia, falta de organização. E aí é o que? Mussarela? É. Então vai cantar peri e mussarela. E aí? Como eu só tenho aquele queijo vagabundo ali, vai. Então, mas fio de dois queijos. Três. Me dá uma rolinha pra comer. Você quer uma rolinha pra comer? Um rolinho? Não é. Toma rolinha pra você. Aí você vem assim, ó. Pra ficar bonitinho, né? Tem que ter um cigarrado gordo. Pra ficar bonitinho, faz em quatro, assim, ó. Aí você corta. Não é miserável. É porque ela é fininha. Então, às vezes, não dá tempo de derrever. E derruba no chão. Aí sabe o que você faz com esse pedaço que sobrou? Ah. Toma melhor. Não é? Uhum. Hum. Uma dica que eu dou pra vocês. Quando vocês estiverem cozinhando. Caiu alguma coisa no chão? Você tá com a mão na comida? Deixa no chão. Termina de fazer. É, já que você não tá com a mão na comida, vai lá e joga no chão. Eu não cortei isso, né? Isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É que eu não cortei com a faca, né? Ah, vim, toma mais um queijo pra você, então. Peraí que eu vou cortar com a faca pra ficar bonitinho, pessoal. Depois você edita essa parte, né? Ah, não. Eu gosto é arco. Gente, eu não sou tão mal criado assim. Eu tô zoando o Cristiano. Vê que eu falei pra ele que eu ia fazer um vídeo cheio de palavrão. Ó, uma salsinha. Sai daqui. Você corta assim, ó. Uh, cortou, ficou bonitinho, ó. Aí você... Pula mesmo. Ó, coloca assim, que ela fica bem gratinadinha aqui no meio, fica mais bonitinho, sabe? Um pouquinho desse queijo. Gente, ó, esse queijo aqui é perto da casa que eu nasci. Queijo com parmesão? É, esse queijo é muito gostoso. Mas como você coloca o queijo fresco aí, né? O parmesão fresco. Então vai fazer suco de carne ou de queijo? Não, vou fazer mais, né? De queijo, mas como só cabe essa, ela tá aqui, ó. Agora forno pré-aquecido? Não. Não, é melhor pré-aquecido. É, mas vamos usar assim, ó. Sem pré-aquecer hoje. No máximo, de preferência. E, vamos lá. Colocar 17 minutos, sabe por quê? Dois é pra esquentar. 17 minutinhos? Isso, mas vai... É bem mais rápido que a entrega. Fica pronto em menos tempo. Vamos fazer mais de queijinho? Quanto de queijinho você vai comer? Vamos, você que manda, amor. Não, eu posso comer a minha dieta. E hoje tem dieta, amor? Do que a gente já fez hoje. Aí que eu vou cortar. Voltei. Pronto, mais duas. De casa. Assim, ó, aqui, ó. Deixa eu fazer pra ver se eu aprendi como é que faz. Só pra eu ter fartura. Adoro. Gente, ó, tem uma coisa que eu gosto nessa vida. Apesar de não conseguir comer muita coisa. Eu gosto muito de comprar comida, ter comida, receber os outros e fazer comida. Qualquer dia eu vou pro Cristiano sortear um inscrito pra provar as nossas... Nossas delícias. É, as nossas delícias. O que vocês acham? E assim, é uma barra só aqui em casa. Eu brinco, ok? Oi, né, amor? Ô, gritaria. E também, ah, vamos mostrar uma coisa pra vocês. Você quer fazer mais uma? Eu ia fazer uma. Então faz. Eu vou gravar você fazendo e vou dar uma dica pra quem não vai fazer no forno. Eu vou fazer aonde? Temos na Air Frye. E a de queijo... Eu vou fazer na fritadeira também? A de queijo... A gente faz aqui pra eu ver. A de queijo fica mais gostosa na fritadeira. É? Então, tira ela de lá. Vamos lá. Você tem que lavar a mão? Lavar a mão. Pra o intestino de ninguém cair. Isso é o mesmo que eu vou comer. Ah, sim. Mas mesmo assim é bom um pouco de higiene, né? Coça o cu e cheira a mão. Vamos lavar a mão. Vai falar que vocês não fazem isso, né? Coçar a bunda e cheirar a mão depois, né? Discretamente. Isso. Pra conferir isso, tá? É. Se tem odor característico, pra ir lá. Seca a mão, tudo bem secado. É, a esfirra é sua, meu amor. Eu preferia que você passasse a mão no pano. Vou secar aqui, que aqui é mais seco. Aí, ó, gente. A esfirra é dele. Eu lembro que eu vou comer. A de vocês. Eu não vou preparar assim. Como é que eu faço? Duas colheres? Uma colher de catupiry. Uma colher assim? É, um pouquinho mais. Seja generoso. Já comprou. Já subiu. É, tá bom. Tá bom? Aí, como é que faz? Você pode fazer? É, pode fazer do jeito que você... É, pode. É como se você fosse passar esse requeijão no seu pão. Vamos lá. Ah, sim. Então é assim. Isso, põe a mãozinha. Põe seu som. É, é, é. Nossa, vendo você fazer, é tão fácil, velho. Parece tão fácil. Agora eu vou fazer, velho. Já que quebrei o pão. Não tem problema, porque o queijo gruda. Aí derruba. Pera aí, velho. Como é que você... Tô até baixando aqui. Eu tô filmando muito mal, porque eu tô prestando atenção no que ele tá fazendo. Eu presto atenção pela tela. É, só que eu não consigo. Aí, ó. Pronto. É isso? É isso. Aí, agora esse requeijão aqui já sobrou um pouco. É isso? É, você pode pôr a colher na boca, se você quiser, agora, porque eu não vou pegar mais catupiry. Viu? Aproveitamos tudo. Só não põe no catupiry, não. Isso. Põe na pia, ó. Pronto. Agora você pega a fatia de mussarela. Quer cortar com a faquinha ou quer forçar um quadradinho mesmo? É assim que faz, né? Quatro. Isso, né? Tá bom. E aí faz o quê? Você pode cortar. É, tá ótimo assim. Eu acho que... Isso. Agora põe na minha também. E que a sua também cheia com o comem, né? Isso. Bom. Ah, tem que aprender a fazer, ó. Isso, ó. Um ser humano útil. Não faz mais que obrigação de saber fazer o que corta. Agora eu faço aqui com isso aqui. Agora eu vou pegar o queijinho ralado e polvilha por cima. Ah, sim. Faz assim, né? Isso. Aí eu falo, quanto vai de queijo? Quanto seu coração manda, meu amor? Isso, tá bom. Porque queijo ralado é muito salgado. Isso. Tá ótimo. Ótimo. Agora vamos pôr na airfryer. Já voltamos. Agora eu vou tampar. A gente achando que a airfryer tava encerrujada, mas não. Não, é o calor daqui, meu Deus. A sujeira da carne. Não, eu lavei ela. Só que o calor daqui não deu uma coisada, não. Mas eu lavei. Vamos fazer essa esfirra aqui. Espera aí. Vamos pôr ela aí? Não, Cristiano. É pra encerrar e enfirra no... Não, não tá encaixando agora, tá? Encaixou? Aqui, pronto, não tá. Como é que eu faço? Põe aí. Pode pôr uma olhada mesmo, não tem problema. Isso. Aí a gente dá uma... As duas? Aí eu vou. A gente dá uma ajeitadinha. É bom. Não, vai arrumar mais cada vez. Você vai começar pela ajequeza hoje, infelizmente. Não perdoe. Ah, perdoou. Vamos lá. E como é que faz? Eu vou colocar... No máximo aqui? Espera aí. Hum. Saiu que juntou? Ah, não. Você fez aqui 200 de grau. É, eu coloquei 7 minutos, ó. 7,8. Não dá a não deixar de ver. 7 minutos. E aqui tá faltando 4 minutos. Mas vocês vão ver. Aqui 12. Olha isso. Pra quem mora sozinho... Ainda falta mais uma ali. Pra quem mora sozinho, não é a fria que fica mais legal. Só que aí você compra um combustível maior, você faz uma. E quando você vai comendo, a outra vai ficando pronto. Você vai comendo a minha mão. Uma boa tarde. Porque eu lembro a esposa de um chefe meu. Talvez eu fui fazer um trabalho lá. Pelo no computador dele lá. E aí a esposa dele fazia isso. Depois desfia pra gente comer. A gente ia comendo. E ela esquentando outros micro-ondas. Quanto é que ela desfirava. Aí ficava fazendo tipo um rodízio. Pra gente sempre ter esferra quentinha. Muito legal. Vou guardar o outro pedido. Não é isso. Agora vamos esperar, né? Sim. Vamos comer. Tem, 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 tem e deixar. Trabalhar presencial uma bobeira. Gente, eu vou me meter. Cinco minutos, ó. Ficou. Podia ter deixado quatro, ó. Nossa senhora. Vamos comer um. Olha que delícia, véi. Vou comer ela enquanto as outras estão preparadas. Aí vocês vão ver a diferença dessa aqui na airfryer. Agora eu entendi. O que é enralado é o que faz esse amarelo mais escurinho, ó. Então, eles vão entender a diferença da airfryer pro forno. Vai ver a diferença? Vai ver a diferença também. Peraí. O que é? Uma salada de macarrão. Salada com presão com macarrão. É, não, mas é... Que bela salada, hein? Não, pai. Vou pôr alface, essas coisinhas. Hum, nossa. Ficou melhor que a outra, amor. É? Não. Você é um amortizinho mesmo. Galera, faz essas coisinhas assim. É simples e gostoso, viu? E pra quem... Dá pra curtir? Foi, foi. É o último. É? É a mistura. Ele tá comendo a dele, ó. É, que legal, véi. É bom, né? É muito bom a gente aprender a cozinhar coisas simples. Não que eu não vá mais cozinhar pro Cristiano. É porque, por exemplo, eu fico muito tempo no hospital. E tem dia que eu chego muito cansada. Aí, ele tem vontade de comer, ele sabe fazer, entendeu? Eu não ensino ele coisas pra ele não depender apenas de mim. Por mim, pode depender. Eu amo cozinhar pra ele. Mas vai ter dia que eu vou estar meio ruinzinha agora, né? Ah, e ele tem que saber alguma coisinha gostosa pra ele também. Deixar os meus ensinamentos pro Cristiano. Ó, essa daqui ficou três minutos porque já tá pré-aquecido, ó. Vou furar de frio, por tranquilão, ó. Ficou um pouco menos gratinada, mas, ó, também dá pra... Nossa, olha isso. Tá até coborbulhando ali, ó. É gostoso, né? Nossa, velho. Coisa boa, hein, mano? Que comida, velho. Prazer de comer. É gostoso cozinhar pra quem a gente gosta. Aqui é a táctica do limão, ó. O limão não voar na sua cara. Você faz assim. E põe aqui, ó. Aí você aperta. E ele vai escorrer pelo palitinho. É, ó, no começo não vai, mas agora tá. Muito bom, né? Tá aqui no caminho. As do forno também estão prontas. A diferença da de queijo. Olha. Olha a diferença. Ela fica um pouquinho menos gratinada, ó. Ela fica mais molinha em cima. Você tá olhando assim, parece que tá tudo muito bom. Sim, mas está o arco aqui, ó. Olha, tá mais macia hoje, hein. Ó. Ó. Vamos mais pra lá. Ó, escorreu o coisinho aqui, ó. É o caramelizado do tempero. Sempre coloca separadinho. Olha a cebolinha, como é que ficou aqui. É, ele ia comprar cebola roxa, mas não tinha. Fica tão lindo com cebola roxa, gente. Sério. Ó, vamos sortear um inscrito aí. Pra comer nossa comida. É. Pra passar uma tarde com a gente. E comer a... Ou ele escolhe. Olha. Vai almoçar ou jantar com a gente? Ou tomar o café da tarde? Só tem que avisar as restrições alimentares, né? Que aqui em casa tem. Essa aí grudou. Não, não grudou, não. Grudou, não, que bem. Olha a fumacinha saiu, ó. Ela tá macia por isso, ó. Eu deixei pouco tempo. Porque você falou que queria mais macia hoje, ó. Olha. Ah, meu Deus. Tem gente que põe crepe em cebola. Pra ela não encolher, né? Mas eu acho que assim, natural, fica tão bom, né? Tem um rolo, hein. Nossa, velho. O Cristiano pediu pra ensinar vocês a fazerem o tal feijão, né? Eu vou ensinar a fazer o feijão. Assim, não tô muito animada, mas é porque eu não gosto de feijão. Eu odeio feijão. Porque eu... Ah, um inscrito perguntou se eu tô estabilizada da doença de Crohn. Não. Eu sou alérgica às medicações. Alérgica, não. Eu não posso tomar as medicações pro tratamento da doença de Crohn. Então, pastor, também...